PDT, que vergonha de partido. Urgente. O presidente do PDT acaba de anunciar neutralidade no segundo turno entre o investigado por golpe de Estado André Fernandes versus o petista Evandro Leitão. O PDT tem ministros no governo Lula e vai ficar neutro entre o PT e um golpista. Que vergonha de partido. PDT, que vergonha de partido. Texto de Tiago dos Reis. Para quem ainda não sabe, Tiago dos Reis Pereira dos Santos é o melhor youtuber de esquerda com vários canais, sendo o plantão Brasil o maior. Esse grande comunicador humanista nasceu no dia 20 de janeiro de 1988 em São Paulo, SP. PDT, que vergonha de partido. Urgente. O presidente do PDT acaba de anunciar neutralidade no segundo turno entre o investigado por golpe de Estado André Fernandes versus o petista Evandro Leitão. O PDT tem ministro no governo Lula e vai ficar neutro entre o PT e um golpista. Que vergonha de partido. Gosta também do trabalho de Tiago dos Reis? Então, curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto e ative o sininho para receber as notificações. Dois vídeos novos, curtos, todos os dias. Um pela manhã e outro à tarde. Política, literatura, música, espiritualidade, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade, tudo junto e misturado a uma própria vida. Obrigado pela força. Dê o like para gerar engajamento. Renda básica universal já. O dinheiro não é dos governos, é do povo que paga imposto em tudo que consome.